Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, estamos aqui pra mais um vídeo de itens grátis no Roblox E nesse vídeo aqui nós vamos pegar 11 itens grátis, gente, sim, 11 itens grátis Tem bastante item pra gente pegar, né, tô postando vários vídeos aí de itens grátis E é isso, né gente, espero que vocês gostem desse vídeo Muita gente aqui já tem me ajudado também comentando outros mapas Que tem como a gente pegar alguns itens grátis aqui E inclusive eu vou falar sobre isso no mapinha que a gente vai pegar uns itens aqui, tá bom? Então gente, ó, vamos lá nessa enrolação como é bastante item pra gente pegar aqui Tutorial cumprido, bastante coisa, mas não é difícil, tá bom gente? Então vamos fazer com bastante calma aí pra gente pegar todos esses itens para o nosso inventário E o primeiro mapa que a gente vai é o mapinha da West Elm novamente Gente, já ensinei vocês a pegar, acho que 3 itens nesse mapa aqui Tem bastante item E nesse mapa aqui um inscrito comentou no último vídeo que tem mais outros 2 itens pra gente pegar aqui Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui nesse mapa Então vamos lá gente, pra gente conseguir os itens desse mapa aqui são 2 itens É um fone de ouvido, muito bonitinho e uma mochila Pra gente comprar gente, a gente vai ter que usar esse dinheirinho aqui de cima né, que a gente tem do próprio jogo Então normalmente quando você entrar nesse mapa você já vai ter um dinheirinho Caso você não tenha, você vai ter que fazer esse dinheiro Então pra gente fazer esse dinheirinho vocês vão clicar em minigame gente e vai selecionar esse primeiro aqui E aí o que eu tenho pra falar com vocês Isso aqui é um mob né gente, então o ideal é que você evite esses blocos vermelhos Mas o mapa deve estar bugado gente, porque olha só né, fiz o teste aí passando em cima de todos os blocos vermelhos né Que o ideal seria não poder passar por cima E ele não me matava e não me levava pro início Então eu simplesmente burlei gente, fui andando ali mesmo pela área vermelha Normalmente né, o ideal seria a gente passar ali, ter o sacrifício de passar pela plataforma branca E quando chegar aqui no final vocês vão interagir e aí vocês vão ganhar mil desse dinheirinho gente Então é muito rápido, ainda mais que você não precisa realmente completar o hobby né Então depois de você juntar aí esse dinheirinho ó, pra gente conseguir comprar os itens Vocês vão vir aqui gente ó, naquele símbolo de roupa ali E são esses dois itens aqui que a gente vai comprar Então é só vocês clicarem em cima ó, já aparece o emblema ali né, já desconto do nosso saldo E também esse fone de ouvido aqui Então são só esses dois itens que a gente pode pegar aqui nesse mapa com o dinheirinho do jogo O resto você vai ter que comprar com o Robux tá bom? Então por isso que são só esses dois aqui grátis E o próximo mapa é o mapa da NFL Tycoon gente Esse mapa aqui ele já deu outros itens gratis antes Então ainda tem alguns itens aqui que estão funcionando e eu vou ensinar a vocês O primeiro item gente, que eu vou ensinar a vocês né, então olha só Quando vocês chegarem aqui, vocês estão vendo que a gente tem uma certa quantia de dinheiro né Então a gente vai precisar desbloquear essa portinha aqui Pra desbloquear só vocês pisarem aqui pra recolher o dinheiro né E ela já abre ali Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que juntar uma certa quantidade de dinheiro Vai ter que entrar aqui E aí vocês vão clicar ali gente no botão de edit Do martelinho E aí vai carregar aqui as coisas que você pode colocar A gente vai ali em decorações E aí a gente vai ter que colocar esse item aqui gente Esse Big Ben aqui né Então a gente precisa colocar esse aqui E pra gente colocar ele a gente vai ter que juntar dinheiro pra poder comprar Então eu achei pra mim gente A melhor, a forma mais rápida né Foi de jogar assim o Tycoon Então eu fui jogando ali gente Porque quanto mais coisa você desbloqueia, mais dinheiro você ganha Então eu achei essa forma aqui mais rápida Mas se você quiser você pode só ficar esperando ele juntar 3 mil Que uma hora vai juntar e você vai coletar Então pronto né Já juntei ali os 3 mil que eu precisava Agora a gente vai entrar aqui Vai clicar ali em edit E aí vai colocar no martelinho pra gente construir Então é só vocês clicarem aqui ó Pra poder comprar né E aí já vai aparecer o emblema ali Mas aí vocês cliquem ali gente No tiquezinho de ok né Pra vocês colocarem o item na sua casa E aí vocês vão ganhar outro emblema Então por precaução coloque ali né Também pra você ganhar os dois emblemas Porque eu não sei qual deles que dá o item E os outros dois itens também Que a gente pode pegar nesse mapa aqui gente Olha só Aqui no início né Vocês estão vendo que a gente tem uma quantidade aqui De bola de futebol americano Pra coletar pelo mapa Tá aqui 0 de 10 Então a gente vai ter que coletar essas bolinhas Elas ficam espalhadas aqui pelo mapa gente E é muito fácil de achar É só vocês olharem aqui Que elas vão estar brilhando aqui pelo mapa E é só vocês irem por aí gente Coletando todas E quando vocês terminarem de coletar A última aqui ó Já aparece o nosso emblema E já tem mais um item no nosso inventário E o último item que a gente pode pegar Aqui nesse mapa também É clicando nesse íconezinho aqui Gente Tá vendo aqui embaixo Onde eu cliquei Quando você clicar ali Vai aparecer vários times aqui De futebol americano Então pra você ganhar o outro item Você pode selecionar qualquer um Desses itens Desses times aqui Eu selecionei esse aqui Porque eu achei legal E aí vai aparecer um emblema A gente não apareceu pra mim Porque eu já tinha feito antes Então só tô mostrando a vocês O que tem que fazer Pra ganhar o item aqui Tá Então depois disso ali Vocês vão ganhar o emblema E o item também já vai estar No inventário de vocês E o outro mapa que a gente vai É esse Mission Mars aqui Gente É um mapinha de lua né Tem vários itens pra gente pegar Aqui nesse mapa Gente Se eu não me engano São sete itens pra gente pegar aqui Então vamos entrar aqui Vou deixar todos eles No comentário fixado E aí quando vocês entrarem aqui né Vai aparecer esse tutorialzinho aqui E tal E aí vocês vão clicando em próximo Gente O ideal é que vocês ganhem um emblema Assim que vocês entrarem Que já vão ganhar um item tá Só que gente Olha Tava muito bugado Tava até invisível ali Então decidi reiniciar ali né O bonequinho E aí já apareceu ali Chegou até aparecer O emblema ali pra mim Tá vendo Eu continuei invisível Pelo resto da partida ali Pelo negócio do mapa ali Não entendi nada Mas depois voltou E eu vou mostrar pra vocês Então A gente já conseguiu aqui O primeiro item Só de entrar no mapa E agora pra gente pegar Os outros itens né Eu prefiro colocar Na primeira pessoa A gente tava me dando nervoso Aqui O invisível Vocês vão vir nessa parte aqui De ofício Tá vendo Vão clicar aqui E aqui vai meio que Mostrar pra vocês O que vocês podem fazer né No caso a gente tem que Construir esse caminhão aí né Mas a gente Vai até chegar a usar ele Mas a gente vai ter que construir Então depois de aparecer isso Vocês vão clicar de novo Ali em ofício né Pra gente ver o caminhão E já vai aparecer ali O emblema Então a gente já ganhou Mais um item Agora a gente vai vir ali Gente ó Na aba de missão E vocês estão vendo Que a gente tem que fazer Essa missão aí né Pra gente fazer essa missão Vocês vão clicar ali De novo E aí vai avisar aqui né E aí vai carregar tudo aqui E vai levar a gente Aqui pra esse lugar Aqui onde a gente vai ter que Procurar um certo Uma certa coisa né Gente Mas O que eu fiz Eu não consegui achar né Então O meu carro Meio que acabou a gasolina Gente Ou algo do tipo Então Depois que acabou De qualquer forma Eu completei a missão Então se vocês não conseguirem fazer Gente Porque vocês não vão conseguir Então deixa o carro De vocês morrer aí né E vai ter o resultado da missão E vocês vão ganhar aqui O emblema também Então a gente já pegou Mais um item Vocês podem clicar aqui Em sair E aí quando vocês voltarem Aqui ó Vocês vão vir nesse negócio Aqui de missão Tá vendo gente Quadro de missões Vocês vão clicar ali Já vai mostrar Que a gente já completou Essa aí né E a gente vai fazer Essa aqui agora Essa resgate de rampa Ela é bem facinha Vocês vão clicar ali Em confirmar ó E ela já fica ali em cima Mostrando E a gente já ganhou um emblema Mas por precaução A gente também vai completar Ela pra gente ter certeza Que a gente vai ganhar Então vocês vão ir seguindo Aqui onde eu estou indo Que é pra gente completar Essa missão A gente precisa Passar por esse negocinho É tipo um jogo Que a gente vai entrar Mas a gente não vai precisar Fazer esse jogo Então vocês vão vir aqui ó Nesse lugarzinho aqui Laranja Vai passar por aqui E vai ter essa porta aqui Vocês vão clicar em jogar A gente já vai ganhar um emblema aqui E a gente nem precisou jogar O jogo de verdade né Então a gente já pode Sair aqui do mapa E agora esse mapinha aqui Gente é o mapinha da Puma Também já ensinei vocês A pegar outros itens Nesse mapa aqui Vários itens nesse mapa Tem vídeo aí no canal Se você ainda não viu Eles ainda estão disponíveis E já lançou um novo item aqui Pra gente ver Vocês vão clicar no ícone do Puma E vai aparecer aqui né A gente vai pegar Esse jetpack aqui E vocês também podem Vim aqui atrás E ver o que a gente precisa Pra pegar ele ó A gente tem que fazer 10 gols ali No joguinho De futebol E aí o joguinho É esse aqui Que fica aqui no meio Tá gente Então pelo que eu percebi Você não precisa Necessariamente ser você Que faz o gol Pode ser alguém do seu time Então aí eu fui jogando As primeiras partidas né A gente vou colocar em câmera rápida Como sempre Porque ele é bem chatinho Esse jogo Mas ele é bem rapidinho também Ele acaba bem rápido Então gente Ele é um joguinho de futebol Vocês precisam ir fazendo gol Ali né No outro time E tal E aí é isso Vocês precisam ter um total De 10 É Gols no total Então acho que Se você Ou o seu parceiro Aqui do seu time Fizer o gol Também vai contar E quando acaba a partida Vocês podem conferir O progresso de vocês Vindo aqui por esse ladinho Gente Olha vai estar aqui Mostrando o progresso A barrinha verde Ou então se vocês Clicarem no ícone do Puma Que também vai aparecer Aqui de qualquer forma Então gente É isso Vocês vão jogando As partidas aqui E no meio da partida Vai aparecer isso aqui Significando né Mostrando aqui Que você ganhou já O nosso item desse mapa Gente Então é basicamente isso Você vai jogar até aparecer E eu vou mostrar agora Vocês os itens Né gente O primeiro item aqui É o fone de ouvido Lá da West Elm Gente Eu achei um fone Bem simplesinho mesmo Então ele não parece Que foi de um evento Aqui de item grátis Esse fone Tá bom tempo lá também E também A gente ganhou Essa mochilinha aqui Da West Elm Gente Eu achei ela muito Muito fofa Por mais que esteja Escrito West Elm Eu achei ela Um item bem legal Né Ela meio aberta assim E por essa cor Por ela ser preta Assim Ela é bem neutra Dá pra fazer um look legal Bom Lá no mapa do NFL A gente ganhou Três itens Né Então o primeiro A gente ganhou Essa mochilinha aqui Né gente Quando a gente Seleciona o nosso time Então independente Do time que você escolher Você vai ganhar Essa mochila aqui Essa aqui gente É o jetpack Que a gente acabou De pegar No mapa da Puma Então eu achei ele Bem legal Quando você olha De frente De frente ele fica Bonitinho Mas de costas Eu não achei Ele um item Muito legal No mapa da Mission Mars A gente ganhou Várias camisetas 3D Né gente Tipo olha só Essa é vermelha Essa azul marinho A gente também ganhou Essa azul aqui Um pouquinho mais clara Né que tem uns planetinhas ali Tem uns foguetes também Essa aqui também Essa cinza aqui Que eu achei Bem legal Achei ela muito bonitinha Também bem simples E a gente ganhou Essa blusa preta Aqui também com foguete Tem como ganhar Outras duas camisas Mas eu não Não soube Direito como fazer lá Então acabou Que eu não consegui pegar E a gente também Pegou esse Gente é uma van Eu acho Em formato de Bola de futebol americano Né no mapa da NFL Que a gente pegou lá Então a gente pegou Vários itens lá A gente também pegou Essa mochila aqui Gente de bola de futebol Americano Lá no mapa da NFL Né que eu falei Com vocês E esses foram Todos os itens Que a gente pegou Em todos esses mapas Gente foram bastante itens Gente foi 10 11 itens Não sei Mas foi bastante coisa Então eu espero De coração mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente espero que eu tenha Ajudado vocês E comenta aqui né Se vocês conseguiram Pegar todos esses itens aqui Porque até o momento Da gravação Eles ainda estão disponíveis Então é isso meus amores Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.